Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês 5 coisas que deveriam ser adicionadas no Minecraft Pocket Edition Sim galera, 5 coisas que deveriam ser adicionadas tanto no Pocket Edition quanto no Minecraft de PC e nas outras plataformas Se vocês gostam desse tipo de vídeo né, já deixa o seu like e vão bater o recorde de likes porque sério, o vídeo de hoje tá muito fera mesmo E lembrando que eu já trouxe 2 vídeos parecidos com esse né, eu já trouxe na verdade 3, se você perdeu eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês conferirem né E o que eu vou tá falando aqui, algumas coisas que já existem no Minecraft de PC e nas outras plataformas mas ainda não tem no Pocket E outras coisas também que eu vou tá falando aqui não existem em nenhuma plataforma, nem no Pocket, nem no PC e nem em outra plataforma Sim só suposições do que poderia haver galera, então chega de enrolação e vamos agora mostrar as 5 coisas que deveriam ser adicionadas Bom pessoal, então vamos começar aqui com um assunto bem interessante que são os pássaros galera, sim, os passarinhos no Minecraft Bom, basicamente ainda não temos pássaros no MCPE, nem no Minecraft de PC, nem em outra plataforma Ia ser bem fera se fosse adicionado, porque no Minecraft galera, não tem nenhum mob que fica voando assim, tem poucos mobs, falar a verdade pra vocês Poucos mobs pacíficos que você pode tá encontrando E passarinhos, ia ser uma ideia bem legal né, já temos o Morcego que é o único mob que voa assim, junto com o Ghast no Minecraft PE Mas ia ser muito legal mesmo galera, você poder encontrar passarinho, sei lá, fazer uma gaiola pra ele, algo bem interessante né Ia ser legal se adicionassem vários tipos, como até adicionar beija-flor e tudo mais, digam aí o que vocês acham Bom pessoal, em segundo lugar temos as novas cabeças no Minecraft Sim galera, pra quem não tá entendendo né, no Minecraft já existem algumas cabeças que você pode tá conseguindo Elas dropando de um mob né, tem um esqueminha lá, pra você conseguir as cabeças Só que até hoje só existem a cabeça do Esqueleto, a do Interskeleton, a do Zumbi, a do Steve e também a do Creeper Só que ia ser legal se adicionassem a cabeça de todos os mobs, que nem tá aparecendo aí na imagem velho Já imaginou se adicionar, sei lá, a cabeça de Villager ali ó Tem a também do Enderman, tem a do Ghast, olha a do Ghast galera Caraca, mas sério, ia ser super fera você colocar lá numa prateleira pra você lembrar os mobs que você matou Lá você lembra daquela batalha que você teve contra aquele Creeper velho Ia ser bastante legal, ia servir pra decoração e também é legal pra você assustar seus amigos colocando uma cabeça de Enderman e tudo mais E a terceira coisa que eu queria tá mostrando pra vocês galera, é sobre as capas Sim, as capas agora eu só vou tá falando sobre o Minecraft PE, porque já existem no Minecraft de PC Basicamente aí ó, tá aparecendo uma imagem né, da capa de Esmeralda e a capa da Mojang No Minecraft de PC já existem as capas e é mais mesmo, tipo assim, pra deixar o seu personagem mais legalzinho, mais decorado e tudo mais Lá no Minecraft de PC já existem, nas outras plataformas, se não me engano já tem, mas no Pocket Edition ainda não existe E sério, ia ser muito fera se tivéssemos capas, eu sei que é mais pra decoração assim do personagem, mas ia ser um estilo a mais E elas se mexem quando você anda, você pode criar a sua própria capa galera, então ia ser muito fera, mas ainda não temos isso pro Pocket Edition Talvez na próxima atualização venha isso, mas não temos nada confirmado Bom pessoal, em quarto lugar temos o Beacon, sim, o Bloco Sinalizador do Minecraft Esse aqui é mais focado pro MCP né, porque no Minecraft de PC e nas outras plataformas, esse bloco já existe E pra quem não conhece como ele funciona e tudo mais, eu vou explicar um pouquinho pra vocês Ele basicamente te dá efeitos de poções infinitos galera, assim, você pode utilizar efeito de poção infinitamente Sem você precisar ficar bebendo e tudo mais, é só ter esse bloco Ah, e lembrando que o craft dele é feito com a estrela do Nether, então ia precisar também do Interboss Mas depois a gente fala melhor sobre isso Bom, vamos voltar agora pro como funciona o Beacon Basicamente ele vai te dar efeito de poção infinito E ele galera, pra você ganhar esses efeitos, você precisa fazer uma pirâmide E pode ser de bloco de esmeralda, de ferro, de diamante e também de ouro Daí você faz uma pirâmide e você vai desbloquear efeitos de poções E quanto maior a pirâmide, mais efeitos você pode ter Como efeito de velocidade, pressa, resistência, super pulo, força e também regeneração E se não me engano, né, o primeiro nível do Beacon, a primeira pirâmide é mais fácil de se fazer Você pode utilizar um raio de 50 blocos Sim, não é basicamente infinito pra qualquer lugar que você vá Tem um raio ali de blocos que você pode estar indo Se você for muito longe, você vai perder o efeito Mas mesmo assim, sério, esse é um bloco muito fera mesmo E eu queria que tivesse pro Minecraft Ah, e pra quem quer saber, né, você precisa também utilizar o minerinho pra você ativar o efeito Tipo, você pode colocar uma esmeralda, um diamante, um ouro ou um ferro pra você estar ativando Não precisa ser o bloco pra você ativar o poder e sim só o minério Bom, pessoal, em quinto lugar pra finalizar esse vídeo que sério, tá super fera Temos os peixes com vida própria Sim, o que eu estou falando pra vocês é do mob peixe e não do item peixe Porque eu sei que isso aí existe em todas as plataformas Só que não existe o mob peixe onde você pode chegar, matar ele e tudo mais Então isso aqui conta pra todas as plataformas Quanto PC, quanto Pocket e as outras que já existem em Minecraft Porque nenhuma delas existe em um mob peixe E sério, isso desde quando foi adicionado peixes era pra existir na minha opinião Só dá pra você pegar ele por pesca Mas você não vê o peixe, galera Só sai as partículas e você consegue ver Mas não vê o mob peixe Isso ia ser muito legal se tivesse, né, ia ter uma vida maior na água Além de ter aqueles Guardians e também ter a Lula Ter peixes ia ser muito fera E também ajudar pra você que tá procurando peixes na vara de pescar Você já chega e dá uma espadada em cada um e já consegue peixes Ia ser legal, né, e ainda se adicionassem novos peixes, galera Mas pena que isso ainda não foi adicionado no Minecraft Eu acho que tem uma pequena porcentagem Porque se até hoje não foi adicionado Não sei quando vai ser Mas bom, essas aqui foram as 5 coisas que deveriam ser adicionadas No Minecraft PE, quanto no PC e nas outras plataformas Eu espero que vocês tenham gostado, né E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Sério, esse vídeo ficou super fera Dá trabalho de tá fazendo, né E se vocês apoiam mais vídeos assim Eu quero ver o recorde de likes aqui Porque eu trago mais e mais Se vocês continuarem apoiando Se vocês ainda não forem inscritos no canal Se inscreva e também aperte no sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Sério, falta muito pouco Pros 400 mil inscritos Então, conto com a ajuda de vocês Compartilhando o canal com todos os seus amigos Mas é isso, galera Até mais Peace Peace Tchau.